O nome desse show é Quase Classe Média, que é basicamente uma curmetização do nome pobre. Porque hoje está tudo sendo curmetizado, e eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, elas me criaram de um jeito que eu tenho muita raiva disso. Esse dia eu estava numa loja e eu estava fazendo um paciente com o cara vendendo churros lá, churros de Nutella com flakes de chocolate belo. Eu fiquei louco. Eu estava com a minha mulher porque eu adoro, eu adoro Nutella. Porra, mas com flakes de chocolate belo, cara, eu quero comprar isso. Minha mulher falou, você sabe o que é o flakes? Não sei, mas esse treino é gostoso pra caramba. Olha o nome do negócio, flakes, olha, flakes. Parece que você está mastigando flakes. Você sente o gosto do negócio na boca. Eu tinha certeza que aquilo era muito melhor do que Nutella, muito melhor do que o churros. E eu pedi igual um menino, fiquei olhando o cara preparando e pegou churros. Aí ele enfiou o Nutella e falei, isso eu já sei, vai com flakes. Aí ele fez assim com três dedinhos, dentro de um pote lindo pote, lindo. Eu falei, é ali que está o flakes. Ele botou a mão e veio, e era pouquinho. Eu falei, isso é bom demais, porque é pouco. E jogou granulado. Mas isso é granulado. Já tinha o nome. Aí eu falei, mas porque flakes é inglês. Mas flakes é flocos, não é nem granulado. Eu falei, que lógica é essa de botar um nome bonito. Você bota o nome bonito no negócio, a coisa não fica bonito. A partir de amanhã todo mundo me chama de Will Smith. Fiquei bonito? Não fiquei bonito. Então a criação da minha família me ensinou a ter uma agonia com essas coisas. Tem uma outra palavrinha aí que o pessoal usa muito. É só para ferrar os pobres. Eles usam as palavras porque os pobres não sabem. E aí eu vou usar elas. Aí é o tal do mindset. Você já ouviu? Hoje em dia todo palestrante, empreendedor está até o mindset. E eu estou ficando velho. Porque eu tenho uma dificuldade enorme de entender as palavras novas. As coisas velhas eu lembro tudo. Mas as palavras novas me dão uma certa agonia. Porque aí eu tenho que... Ah, o que é o mindset? Eu fui pesquisar. É uma mudança de pensamento. Pronto, já estava. Mudar o pensamento. Por que não fala mudou o pensamento? Você precisa mudar o seu pensamento. E aí eu tenho que criar associações para lembrar o que é quando eu ouvi alguém falando mindset. Mas essa foi até fácil. Porque quando eu casei eu queria ter mindset, filho. Aí depois que eu tive três eu mudei o pensamento. Então essa eu consegui entender. Sabe? É muita sacanagem. Por isso que eu gosto da criação de quase classe média da minha família. Aqui a gente já está íntimo. Eu não vou ficar falando esse nome gourmetizado. Eu vou ficar falando pobre. Porque o pobre sofre algumas coisas que dá uma certa agonia. Por exemplo, eu vejo todo mundo criticando. O pobre tem muito filho. Já viu falar nisso? Essa filharada que o pobre tem. As pessoas não entendem o pobre. O pobre quando tem muito filho, ele está caçando um jeito de ter um plano de prever. Para ver se um daqui as cuida dele quando ele ficar velho. Por isso que ele tem muito filho, sabe? E isso eu acho uma sacanagem falar isso com o pobre. Porque quando você fala que o pobre não pode ter muito filho, basicamente ele está falando para ele não fazer sexo. Né? Porque é o sexo que gera o filho. Gente, vamos conversar. O pobre vai para a Disney. E vai no Beto Carreiro. Também não. O pobre consegue nutar o ar. Que é uma hora. Também não. O pobre, mais ou menos uma vez na vida, ele faz uma peregrinação. Tipo religioso. Sabe? Tipo os humanos indo para a Meca. Para Guarapari. Quem comprou um pacote com a dona Naí da igreja. De vinte e quatro vezes. É sério. Você quer tirar o sexo desse cara? Sabe? É claro que eu não estou falando que é para os pobres ter filho para caramba, não. Eu tenho um espírito de pobre em mim. Eu tive três. Eu queria ter mais. Mas quando eu tive três, eu falei. Não, espera aí. Mindset. Tem que mudar o pensamento. E aí eu falei. Como que eu faço para resolver não perder o meu prazer e continuar não tendo mais filho? Não dá para pôr mais filho. Eu fiz a tal da vasectômica. E eu aconselho os pobres a fazer vasectômica. É claro. Por que que eu falo? Primeiro homem, é você que tem que fazer. Não tem essa história. A mulher é uma cirurgia perigosíssima. Para a gente é uma cirurgia mais simples. Mas dá uma agonia. Mesmo sabendo disso, dá muita agonia. Quando alguém vira para a gente e fala. Não, você é que tem que ir, sabe? É só um corte. Mas eu só tenho esse saquinho. A questão não é o cortinho. É aonde que é o cortinho? Você já imaginou esse médico gripado? Trincado! Entendeu? Então não tem discussão. É o homem que tem que fazer. Isso não tem discussão. Eu sei. Mas não dá para tratar desse jeito. Eu saco a gente. E aí eu fui fazer a vasectomia. Antigamente era só um cortinho. Isso ainda está errado. Porque antigamente eles faziam um cortinho ali na costura. Sabe aquela costura que... Todo mundo pensando. Que costura? É até uma costurinha ali. Se você olhar assim, né? Que a gente é feito em duas partes e encaixa. E ali é onde dá o nó final. Tem aquela. Tem ali. Sei que vai ter gente que vai chegar em casa e falar. Vai ver essa costura. E agora é só diferente. Agora é dois cortinhos do lado ali. Na bochechinha do saco ali. E é uma experiência interessante. Cara, é muito interessante você estar deitado numa mesa. Completamente esguarnecido. Com um médico e enfermeiro conversando sobre o cruzeiro e tal. E joga para um lado e joga para o outro e limpa. E aí o Fábio vai ficar. Não sei. E vai. É uma situação diferente, né? Aí ele fez o procedimento. Realmente foi bem fácil, bem simples. Deu os pontos. Aquele negócio todo. Fala, ó. É muito tranquilo. Mas você tem que obedecer o tempo de resguardo. Então, quanto que é? Trinta dias. Aí que é o mal. A merda da vida, né? Porque eu estava fazendo aquele negócio para fazer os negocinhos. Por causa que eu fiz aquele negócio, eu vou ter que ficar trinta dias sem fazer o negocinho. Mas eu vou obedecer. E aí foi lá. Um, dois dias. Tranquilo. Uma semana. Um pouco me errou. Uma semana eu já estava andando travado de casa. A boca nem abria mais. Eu não estava dando bom dia. Eu estava agoniado. Aí um dia eu passei na frente do espelho e olhei e falei. Eu não vou para dia. Eu vou fazer esse trem com 15 dias. Eu decidi, mas eu estava com medo. E aí eu tenho um hábito de conversar com o meu filho. E eu chamo de Pinto. Eu não gourmetizei. Não dei nome. Diferente. É Pinto mesmo. Aí eu olhei para ele e falei. E aí, guerreiro? Você está de boa? E eu não sei se vocês vão acreditar. Mas ele me respondeu. Quer dizer, respondeu não. Ele só mexeu a cabeça. Na verdade, não foi assim. Foi assim. Só para ficar bem claro como é que foi. E aí... Eu fiz as coisinhas. E aí é que deu merda. Porque aqueles pontinhos que estavam ali... Arrebentavam. Inflavou. Sabe, eu fiquei uns 15 dias andando assim. Só para você visualizar direitinho. Meu saco ficou parecendo a cara do Mussum com a conchecha do Kiko. Era aquela coisa assustadora para o lado, sabe? É muito difícil. Mas a gente tem que fazer para não encher um de criança. Tem que fazer isso. E eu tenho filhos. E como eu falei, eu fui criado pela minha avó e minha mãe. E minha avó e minha mãe... Lá em casa era tudo bem dividido. Todas as obrigações, todas as tarefas eram bem divididas. Minha mãe conversava com a gente. E minha avó arregaçava a gente na bala. Com aquelas duas eu aprendi a importância do diálogo e a importância de conseguir resistir à dor. E de ter uma conversa franca e direta com as pessoas. Eu sou assim com meus filhos. Esse dia meu filho virou para mim, eu virei com meu filho. Fifi, vai tomar banho. Aí ele falou, mas por que eu tenho que tomar banho? Porque você está sujo. Mas por que se eu quiser ficar sujo? Por que eu não posso ficar sujo? Porque a sujeira tem doença. E se eu quiser ficar doente? O que que tem? Mas isso é para morrer. E se eu quiser morrer? Continua falando que já já a gente resolve isso. Rapidinho foi para o banheiro resolver os problemas dele para lá. Filho é uma benção. Filho é uma benção. E eu lembro. E mesmo tendo essa criação, mesmo tendo essa família. Minha mãe era muito paciente. E minha avó muito brava. E criança. Quer testar a paciência. Da minha avó não precisava testar. Mas da minha mãe eu queria saber qual era o limite do amor. Eu lembro que faltava um ano para eu entrar na escola ali. Aí eu virei para minha mãe. Mãe, eu quero ir para a escola antes. Minha mãe dentro dela deve ter falado graças. Não precisa sair daqui. Mas ela falou. Não filho. Mas não precisa ir agora. Vou esperar mais um ano. Não. Eu quero ir para a escola. Quer mesmo? Quer. Então vamos comprar. Ela não tinha dinheiro apertado. Saiu. Comprou material. E tal. E tal. E na minha cabeça. Eu quero testar o limite. No dia da escola. Uniformezinho. Saí. Na hora que eu cheguei no portão. Olhei para minha mãe. Falei. Boa hora. Não quero ir para a escola mais não. Minha mãe bem calma. Olhou para mim. Falou. Que isso filho. Você que pediu para a escola. Olha. Eu falei que não precisava agora. Não. Vamos para a escola. Não dá a mão mamãe. Falei. O que? Na rua. Os vizinhos passando. Vendo aquele diá. Ela estava tranquila. Ela falou. Não filho. Vamos para a escola. Dá a mão mamãe. Engarrou e tentou me puxar. Eu vi o portão perto de mim. Se o portão tivesse fechado. Eu não ia fazer nada. Ele estava no meu lado. Eu fui e segurei. Falei. Eu não vou mamãe. Ela deu um leve arranque. Porque eu vi que estava beirando o limite da paciência. Vem filho. Eu falei. Não quero mamãe. Ela falou. Vem filho mais alto. Eu falei. Não. Me abriga. Ir para a escola mamãe. Eu não quero ir mamãe. E ela começou. Para com isso. Vamos para a escola. Eu não quero. Mas o limite não chegava. Mais uma hora chegou. Um vizinho passou. E olhou. E falou. Deixa o menino. Ele está muito novo. Essas mães de hoje. A frase. Essas mães de hoje. Transformou aquele ser. Da onde eu saí. De dentro dela. Num greme. Sabe. Num monstro. Ela olhou para mim. Agora. Você não vai poder mais ir. Aquele não vai poder. Me gelou. Me espinha. Poder. Você vai entrar. Ela entrou. Fechou a porta. Pegou a vara da minha porta. E eu apanhei. Ali eu descobri o limite da minha mãe. Não. Mas isso não foi o pior. O pior foi minha avó. Sentada na cozinha. Arrachada. Chegando de rir. Com maior orgulho da filha. E falando. Essa aí. É para eu não ir. A filha. Isso que foi o pior. Isso que foi a agonia daquele negócio. Isso que foi aínиной dairsова. A! 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 – Ela! Ela!